Está subindo para a sua posição e o Chapecoense, a Chapecoense é o melhor time em nono lugar nesse começo de rodada. Nós vamos chegar a 48 minutos. Vem o cruzamento. Voltou a bola, acha-se do Luciano! Para o gol do Luciano! Gol do Corinthians! O primeiro tempo mordo, sem atacar muito. Aí vem o cruzamento do Fagner. A bola foi desviada pelo Adriano. Ou pelo Jesse, pelo Jesse. Olha como o Jesse desvia. A bola chega para o Luciano, que dominou e encheu o pé esquerdo da bola. Não conseguiu chegar o Diego. Bola para o fundo do gol! Luciano, camisa 18. Vai marcando mesmo sua presença. Faz o quarto gol no campeonato em três jogos. Quatro gols nos últimos três. Compromissos do Corinthians, ele marcou. Faz vibrar o torcedor do Corinthians. Vai vibrar quem escalou no cartola. Luciano! E a riqueza pintando. E aí E aí E aí